Fala galerinha, prazer aí, Lucas Ventiladores na área, lembrando sempre, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dêem esse like, comentem, divulguem e bem-vindos aos novos inscritos, é isso aí, tô demorando um pouco pra passar o vídeo aqui, tá complicado, correria como sempre, talvez até um pouco pior, mas tamo aí, né, enfim, tô com esse ventilador aqui, Lorenzid Turbo 60, né, ele é uma versão descontinuada, né, porque por parte da fabricante ela mudou logo, mudou hélice, não usa mais esse suporte, né, Ele tá bem diferente atualmente, mas esse meu aqui, eu tenho algum tempinho, acho que uns dois meses, ele é de 2008, né, e tal, ele é muito bom, é um M1 ainda 200 watts, não é 250, né, e vou mostrar aí pra vocês o funcionamento dele, né, desde a mínima, média e máxima, eu vou criar umas, uns três estágios pra ficar melhor, pra vocês verem como é que ele é, né, Que se eu for botar como ele é multivelocidade, vai ter muita velocidade aí pra mim, muita posição, muito estágio aí pra mostrar pra vocês, né, aí o vídeo fica longo demais, então vamo lá então, na mínima Tchau, 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 tchau. Vocês podem perceber se eu, dependendo do jeito que eu posiciono a câmera de frente pra ele, Essa escrita some, porque ela não tem nenhum destaque, ela só é relevo, né, relevo não, é vazada, então ela é cortada, na verdade, né, então, Por isso que eu não sou muito fã dessa logotipo dela, não. Bom, vamo pra média agora. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dê esse like. Comenta e divulga. 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 E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. E valeu.